Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus. Temos um presidente que, por diversas vezes, foi esfaqueado, por diversas vezes traído, por diversas vezes derramou suas lágrimas e, mesmo assim, ele continua lutando por aquilo que ele ama, que é o nosso país. Ele tem dado sua vida para consertar esse país e ele precisa de nossa ajuda. Hoje, vendo o pronunciamento dele, eu fiquei realmente emocionado e eu já queria colocar aqui para vocês o vídeo, porque realmente causa emoção na gente e, pela primeira vez na vida, tenho orgulho de ter votado num presidente que realmente se importa com o povo, que se importa com o Brasil e que quer ver esse país grande. Pela primeira vez, temos um presidente que realmente deseja melhorar o país. Temos um presidente que soube dizer não, que soube dizer não à corrupção, que soube dizer não aos esquemas, que soube dizer não às facilidades do cargo de deputado. Ele soube se negar a fazer o que era errado e, por isso, ele foi recompensado, recompensado por Deus e recompensado pelo povo com o cargo de presidente da República, que não é um cargo fácil de ser levado. Realmente é um peso muito grande nas costas deste homem, que diuturnamente é atacado. O último a fazê-lo foi o ministro Fachin, que disse que nós temos um autoritarismo crescente no país. Autoritarismo esse que, cá entre nós, tem que medir minhas palavras, né? Mas, cá entre nós, não vem do presidente, o senhor Fachin. Ele vem direta e exclusivamente do Supremo Tribunal Federal, que usa um esquema de revezamento nos ataques ao governo federal, nos ataques ao presidente da República. Cada hora um dos ministros faz um ataque, como o Barroso fez, como o senhor fez agora, como Gilmar Mendes faz corriqueiramente, como o Alexandre de Moraes o faz, perseguindo apoiadores de Bolsonaro, perseguindo aquelas pessoas que apoiam o governo, que trabalham em prol de um Brasil melhor. Vocês querem o caos. Nós queremos a liberdade. Nós queremos um país próspero. Nós queremos um país onde as pessoas tenham a liberdade de escolher, a liberdade de fazer o que quiser. Não que seja tudo coordenado por uma ditadura judicial. Eu vou colocar o pronunciamento de Bolsonaro aqui para vocês entenderem como esse homem foi escolhido por Deus. Vejam só. Eu nunca sonhei com esse momento. Fiquei 28 anos dentro da Câmara vendo como funcionava a engrenagem do Brasil. um parlamentar do baixo clero que sonhava em mudar o destino dessa grande nação. O que é o destino? que tocasse o meu coração após as eleições presidenciais de 2014 e vendo quem foi reeleita. Não via esperança para a nossa pátria pelo tipo de gente que nos governava. Traz-se um plano no final de 2014 e comecei a andar pelo Brasil. Às vezes até eu mesmo achava que estava maluco. Mas tive duas coisas que serviram de âncora. primeiro como Gilson disse aqui eu li a Bíblia apesar do pastor Milton vivi alguns anos paralelo comecei na fronteira estava na ativa e aquela passagem bíblica do João 8,32 sobre a verdade estava no meu subconsciente e quando comecei a andar pelo Brasil não me lembro quem foi falou-me sobre aquilo e eu falei a gente tem que ser diferente eu não pode ser mais um quantos zombaram eu mesmo me olhava no espelho de vez em quando e falava o que eu estou fazendo nessa empreitada não tem nada não tem nada é Bolsonaro ele se esqueceu de dizer aí na verdade para mim ele cometeu um equívoco ele dizer que pensava que não tinha nada ele devia pensar que ele tinha Deus do seu lado que Deus estava com ele e foi Deus quem levantou e que Deus colocou ele no lugar onde ele está hoje espero que ele se mantenha realmente nesse caminho de virtude se mantenha nesse caminho continue a dizer não dizer não para o que é errado dizer não para a corrupção dizer não para tudo que for necessário e que nós também digamos não nós podemos dizer não para todas essas coisas do nosso dia a dia e é realmente necessário porque só assim nós vamos mudar o Brasil o ministro Fachin mais uma vez num rodízio que o Supremo Tribunal faz para atacar o governo federal ele dessa vez utilizou o Fachin para se pronunciar e atacando o Bolsonaro dizendo que vejam só creio que a sociedade brasileira precisa se preparar para fazer uma escolha entre essas duas agendas esses dois projetos e isso na via da democracia deliberativa será em 2022 diz Fachin em transmissão ao vivo nesta segunda-feira promovida pelo programa Violações e Retrocessos coordenado por acadêmicos da UFPR uma agenda em raízes de elogio à ditadura civil-militar uma agenda portanto de mentes autoritárias de menosprezo à democracia de menosprezo a questões vitais como o meio ambiente povos indígenas quilombolas de uma agenda que mistura o nome de Deus com negócios de Estado e uma agenda que tem uma política armamentista que desrespeita as instituições democráticas que ofende a imprensa que escolhe os inimigos externos e que busca entre outras coisas o controle da educação e do ensino todas essas acusações feitas elas não são praticadas por Bolsonaro essas acusações feitas são praticadas por eles próprios progressistas eles querem dominar a educação eles são autoritários eles desejam uma ditadura aqui nesse país tanto que hoje temos aí um projeto de ditadura do judiciário onde você perde totalmente a sua liberdade e tem que fazer aquilo que o supremo tribunal decide ele devia passar de supremo para suprimindo porque o que ele vem fazendo é suprimir os direitos básicos do cidadão deste país não se atém ao seu papel de guardião da constituição arrasga constantemente joga fora a letra da carta simplesmente ignora a constituição e o seu papel manifesta-se politicamente quando deveria se manter calado quando não deveria expressar sua opinião deveria se manter atento a cumprir aquilo que ele é pago para fazer que é o que julgar e guardar a constituição e não o faz eles não fazem isso de maneira alguma não fazem isso bem infelizmente Bolsonaro carrega um fardo muito grande e Bolsonaro precisa de nossa ajuda eu fico emocionado vendo um presidente que só baixa a cabeça na hora de orar a Deus ele se mantém em pé firme mesmo muitas vezes estando ali apanhando de todos os lados ele se mantém firme em pé sem medo nenhum esse presidente me orgulha um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí que continue abençoando o nosso Brasil que agora sim tem um presidente realmente de se causar orgulho na nação até a próxima